Uma tarefa muito importante que chama-se a diplomacia naval. Raymond Aron, que era um grande cientista político no século passado, dizia que a diplomacia, as relações exteriores de um país, elas se assentam em duas pilastras. Os diplomatas e os militares, mais especificamente, dependendo do país marítimo, na marinha. Nosso Itamaraty, ele é um pouco divorciado. Na verdade, ele é divorciado do Ministério da Defesa, do Ministério da Indústria e Comércio. Ele gosta de, com aquele punho de renda, debater com um Logan, um sofisticado, algum puro-sangue de 18 anos, conversar sobre teorias políticas internacionais. Quando ele vai conversar com o embaixador americano, o embaixador americano é, antes de tudo, um comerciante, que é logo, vem cá, vem cá, nós não podemos fazer aqui, abrir essa linha de comércio e tal. Então, ele toma, o Itamaraty toma decisões sem, muitas vezes, ouvir outros atores interessados. Entre eles, Ministério da Defesa, Ministério da Indústria e Comércio, e assina compromissos que comprometem a nossa soberania. Isso nós estamos tentando mudar. A diplomacia naval é tão interessante que um almirante soviético, chamado Gostkov, um almirante famoso, soviético, da Marinha Soviética, ele dizia o seguinte, as esquadras evidenciam o real poder de combate do próprio Estado. As ações de demonstração por parte das esquadras possibilitaram, em muitos casos, alcançar objetivos políticos sem recorrer à luta armada, simplesmente ao pressionar com o poder potencial e ameaçar o início de operações militares. Desta forma, as esquadras têm sido sempre um instrumento da política dos Estados, uma ajuda importante à diplomacia nos tempos de paz. Observem que se a Grã-Bretanha tivesse, na época das Malvinas, feito diplomacia naval, passado com os dois navios ali, mantido dois navios ali, com visitas aos portos e tal, a guerra não tinha saído, a gente não tinha perdido tanta gente. Ela não fez, ela abandonou a diplomacia naval. Recentemente, quando a Coreia do Sul, perdão, viu-se atacada pela Coreia do Norte, eles não temeram a Coreia do Norte, temeram a China, estava por trás da Coreia do Norte, imediatamente os americanos tiveram um exercício naval com a Coreia do Sul. Formosa acabou de encomendar 30 navios para a sua marinha de guerra. Então, foi uma encomenda dessa, diplomacia naval. Recentemente, isso foi um motivo de muita apreensão, duas fragatas iranianas passaram pelo canal do Suez, obtiveram autorização do Egito, passaram pelo canal do Suez, que significou que pode ameaçar os países do Mediterrâneo. Um deles já é, que nunca se viu ameaçado por marinha nenhuma, nunca se preocupou com a sua defesa de costas. E apresento o que nos ensinava o meu amigo, o Rio Branco, que é o patrônio. É muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. Aí eu vou para a mesa, aí eu vou para a diplomacia. Eu tenho um poder naval capaz de fazer. Foi assim que ele conseguiu fazer nossas fronteiras todas.